Ainda que o avião seja um meio de transporte cada vez mais utilizado, milhares de pessoas no mundo inteiro ainda têm receio de voar. De certa forma, podemos entender por que os aviões causam medo em algumas pessoas, já que os acidentes costumam ser fatais quando acontecem. Porém, existem alguns dados que podem lhe ajudar a ficar mais tranquilo na hora de embarcar em uma aeronave. Em um primeiro momento, se prestarmos atenção nas notícias terríveis de acidentes aéreos, podemos pensar que os aviões representam realmente um grande risco para nossa segurança. Mas é preciso que as coisas sejam colocadas dentro do seu devido contexto antes de tirarmos esse tipo de conclusão. Em primeiro lugar, os aviões produzidos hoje em dia contam com uma tecnologia muito avançada em relação à realidade do passado, link do vídeo completo fixado nos comentários.